Não me dou por mais, não me imagina, não sei mentir Meus olhos dizem mais que minha boca, eu vejo que não tem saída Nesse meu jeito meio louca, me faz feliz, amor que vai durar por toda vida Eu não me separo de você mulher, pensa com o verão se um dia me quiser Se navegar você não ia vencer, fico com você, fico com você Meus olhos dizem mais que minha boca, eu vejo que não tem saída Se navegar você não ia vencer, fico com você, fico com você Não me separo de você, mulher Que essa que eu venho, que a gente quiser Se não vai ganhar, se não vai vencer Fico com você, fico com você Eu tô na pista, velho Fico em cima da cabeça, velho Se não vai acontecer, fico com você Fico com você Fico com você